Uma distribuição diazual Estrelando, Ken Howard Mastros convidados, Gary Lockwood King O'Connor James Olson E Stephanie Power Campanha Estrelando, John Anderson E Ellie K. John Feras humanas Versão brasileira Herbert Richard Seu irmão em um cavalo é um espetáculo É um espetáculo Está na hora, Frank Eu vou esfregá-lo, Frank Está bem, mas não dá muita água depois da ver Se você deixa ela se empanturrar, arranca sua cabecinha Não se preocupe, Frank É melhor a gente ir, Frank O senhor esperando Está, nós também Uma hora dessa gente aqui se ganando do... Eu vou com o Frank Ela devia ter casado com o irmão, pelo grande bem que faz É um espetáculo É um espetáculo Por favor, meu coração não está bom, não iria suportar ficar trancado aí. Se quer que seu coração não lhe dê mais problemas, Frank Klenzer tenha cura. Lhe bem nas mãos. Lhe bem nas mãos. Lhe bem nas mãos. Fiquem lá.